E aí rapaziada, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago para vocês aí mais uma novidade, mais uma atualização do WhatsApp, trouxe uma super novidade aí que eu tenho certeza que você vai gostar, vai ajudar você bastante aí, então já deixa o like no vídeo, se você não foi inscrito já se inscreve aqui embaixo, não esqueça de ativar o sino porque assim que chegar a novidade você será notificado, já eu trago aqui de primeira mão aqui nesse canal para você. Então, vamos embora para o vídeo que eu vou te mostrar essa super novidade muito bacana aí do WhatsApp. Bom pessoal, o WhatsApp está sempre atualizando e trazendo super novidade, tá? Eu vou estar trazendo aqui sempre que chega novidade, já trago aqui direto no canal para você, beleza? Primeiro, essa novidade chegou para quem é testador beta do WhatsApp. Bom pessoal, se você não sabe o que é testador beta do WhatsApp, eu vou deixar um vídeo, um link aí embaixo, tá? Na descrição do vídeo, onde eu ensino como é que faz para você ser um testador beta do WhatsApp. Assim que você se transforma, né? Vira um testador beta do WhatsApp, você recebe primeiro as novidades que vão chegando no WhatsApp, tá bom? Se você não é, vai demorar um pouquinho chegar para você aí, tá? Então, você vai na Play Store e verifica se tem alguma atualização para você aí no WhatsApp. Se tiver, você atualiza, se você é testador beta, já chegou então aí essa super novidade que eu vou te mostrar agora no WhatsApp. O que é essa super novidade? É muito bacana para você estar armazenando conversas, arquivos, até mesmo mensagem. O WhatsApp praticamente unificou, você não precisa estar usando bloco de notas para estar armazenando foto, vídeo, áudio, até mesmo conversa aí. O que ele fez agora? Você consegue mandar mensagem para você mesmo, tá? Esse aqui é meu outro contato, tá? Mas a própria mensagem desse WhatsApp aqui, que eu vou mandar para mim mesmo, você vai clicar aí, ó, nesse botãozinho aqui, ó, para abrir os seus contatos. Já de cara ele aparece aqui, ó, o primeiro contato é o próprio seu contato, na verdade, né? O seu contato. Vai estar escrito o seu número aí e você e mensagem para mim. Você vai clicar em cima aí, ó, e já vai direto para uma conversa com você mesmo aí. Vou mandar uma mensagem de texto aqui, só de teste, teste, mandei aqui, ó, para mim mesmo, beleza? Eu posso aqui mandar foto, vídeo, arquivo, para mim estar salvando no próprio WhatsApp sem ter que estar usando um bloco de notas ou uma coisa do tipo aí. É muito útil, na minha opinião, eu gostei bastante dessa super novidade, tá bom? Eu espero que você também tenha gostado dessa novidade. Se você gostou, deixa o like para fortalecer o canal. Se não for inscrito, se inscreve aqui embaixo. Não esqueça de ativar o sino para não perder nenhum vídeo, porque assim que chegar a novidade, eu já trago de primeira aqui para você e você será notificado, beleza? Valeu e até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau. 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 E aí